E neste fim de semana vai ser apresentado à comunidade o novo prolongamento da rua Humberto de Campos que fica no bairro Velha. Uma obra muito esperada pelos blumenauenses e é pra lá que a gente vai agora ao vivo colocar na tela a repórter Danúbia de Souza que tem novidades. Danúbia vai ser um dia com certeza de atividades pra população toda, não dá pra perder, não é? Olá, boa tarde Alexandre, boa tarde a todos. Com certeza não dá pra perder. A rota de lazer que acontece lá na rua 15 de novembro vai acontecer neste próximo domingo das 9 horas da manhã a 1 hora da tarde aqui no prolongamento da Humberto de Campos. Deixa a gente mostrar aqui pros nossos telespectadores como que está ficando a obra. São 2 quilômetros de extensão, Alexandre. Olha só que bonito o asfalto, as pistas. A comunidade vai poder conhecer de perto como que vai ficar essa obra que deve ser entregue aí nos próximos dias. Enfim, vão ser várias atrações pra comunidade. Tem Procom Móvel, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Todo esse pessoal vai estar aqui fazendo várias ações de graça pra comunidade. Eu estou aqui com o secretário Regis que vai trazer mais informações de infraestrutura pra nossa comunidade. Uma boa tarde. Boa tarde. É uma oportunidade que o Blumenauense terá de conhecer essa obra. Uma obra importante no bairro da Velha. São 2 quilômetros de extensão. São 6 pistas, 3 de cada lado. Ciclovia, passeio. Então é importante. Nós vamos mostrar pra comunidade como que ela está a obra. Ainda não aberta ao trânsito porque ainda faltam alguns ajustes. Mas, de qualquer forma, terá um dia de lazer pra toda a família que a Prefeitura de Blumenau planejou pra esse dia tão importante para a comunidade. É uma obra que vai até lá na General Osório. Exatamente. Liga a rua Marechal de Odoro até a General Osório. São 2 quilômetros de pista. O prolongamento é uma obra que as pessoas não tinham dimensão dela. vão se surpreender. São locais, são 108 terrenos ou casos que foram desapropriados. Muitas pessoas não passavam, não tinham a mínima noção e ainda não têm. Por isso que nós resolvemos, então, fazer essa rota de lazer pra que o Blumenauense tenha conhecimento dessa obra. Já dá pra gente avisar a comunidade de quando que essa obra vai ser aberta para o público? Olha, ainda falta a instalação de iluminação. Nós vamos deixar pra última etapa porque senão pode acontecer furto de fiação, toda a parte de iluminação. Ainda faltam as calçadas em alguns pontos, as conexões das ruas perpendiculares e ainda a parte de pintura, a sinalização, toda a sinalização horizontal e vertical. Então, nós estimamos em aproximadamente 30 dias, então, final do mês de abril, início do mês de maio e ainda assim precisamos muito com a aprovação de vocês pra avisar como que será o trânsito, como que vai fluir, algumas linhas de ônibus também serão alteradas, enfim, toda essa dinâmica e logo a população estará usando essa via tão importante. Legal, bacana. Regis, muito obrigada pela entrevista. Portanto, Alexandre, no próximo domingo, Rota de Lazer, aqui no prolongamento da Rua Humberto de Campos, a comunidade que quiser conhecer como está ficando a obra que deve ser entregue nos próximos 30 dias pode vir porque vão ser várias atrações para a população. Foram quase quatro anos de obra, Alexandre. É uma obra que é reivindicada há muitos anos pela comunidade e que deve ser entregue nos próximos dias. Eu volto com você no estúdio. Obrigado pela participação e está muito bonito. Você pode perceber nas imagens aí efetuadas pelo nosso engrafista Carlos Medeiros a respeito desse prolongamento envolvendo a Rua Humberto de Campos que compreende aí o trecho da Marechal Deodoro que vai até a General Osório. Precisa ser acabado, terminado, concluído, né? Expectativa então, como bem colocou o nosso entrevistado aí. Mas, com certeza, é uma outra situação e que vai ajudar em muitas a desafogar o trânsito da região da Velha. Portanto, aqui em Blumenau e domingo é a oportunidade de você com sua família conhecer um pouco mais dessa obra tão complexa e aguardada aqui na cidade.